Abertura Abertura E aí Abertura 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 E aí Solem Javier Abertura Abertura E aí Abertura 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 Baila-me sol, baila-me sol Baila-me sol Baila-me sol, baila-me sol Baila-me sol, baila-me sol Tratando, 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 tratando Comigo aloixando Al Boom Boom Club, Bolivia, cheno Tratando, tratando, tratando Tati-lo-ta-to-ta Tati-lo-ta-tudi Tati-lo-ta-to-ta Tati-lo-ta-tudi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL